O segundo do Atlético saiu depois que o goleiro Hélio Show cometeu sobrepasso, Eder rola para Everton marcar, Atlético 2, 13 e 0. Mas o Atlético não para, Eder bate escanteio da esquerda, Everton acerta de primeira, um golaço, Atlético 3 a 0. Vale a pena ver aí de novo. Na tabela, Nelinho, olha o Leste, Everton, GOOOOOOOL, desenhado, traçado, pintado pelo ataque do Clube Atlético Mineiro. Olha o Reinaldo, para o Everton, no vazio, numa boa, olha o Everton, o toque, GOOOOOOOL. GOOOOOOOL, Everton, de novo o artilheiro da Copa Brasil. Mas ela acabou sobrando para Everton do jeito que ele gosta, Everton pegou de primeira, um belo gol, Atlético 3 a 0. E aí E aí E aí No segundo tempo o Atlético ainda fez mais um, dessa vez com o Everton, que fechou a goleada. Final Atlético 4, Santos 0. Domingo a partir de 8 da noite, transmissão ao vivo do quarto concurso de fantasias do Clube Libanês de Belo Horizonte. Olha aí, é gol! Gol do Atlético Everton! Na primeira oportunidade para o Galo, Everton conferindo aos 14 de jogo do segundo tempo. Paulo Isidoro mais uma vez lançou o Reinaldo, que deu de cabeça para Everton. Aí ficou fácil, né? Everton foi comemorar 4 a 0. O campeonato das Minas Gerais começou hoje. E o primeiro gol da temporada mineira foi este aí, de Everton, de cabeça para o Atlético Mineiro, contra o Uberlândia. Aliás, contra o 15 de novembro de Uberlândia. É um outro time na cidade. Edivaldo, centra para Everton, entrar na corrida e marcar o gol da vitória do Atlético. Gol que pode valer a classificação para as semifinais da Taça de Ouro. Enzo, outgespeeld. Edivaldo, centra para o golfe do Atlético. E gol, gol agora para o Atlético Mineiro. Vai passar agora o Sérgio Araújo. O Paulo Isidoro trouxe para o meio. Alisson, na sobra o Everton. Bateu! Gol! Assume Everton! Aos 34 minutos, Everton correu para o aplauso da galera. No golaço do artilheiro do Atlético e um dos artilheiros do campeonato. No segundo jogo da decisão do turno em Minas, o Atlético sai na frente contra o América. Gol de Everton, artilheiro do campeonato. Atlético 1, América 0. O Mineiro jogaram o Atlético e América e o Atlético saiu na frente. Sérgio Araújo cruzou e Everton fez de cabeça. Atlético 1 a 0. O Gui era mesmo do Galo, contra-ataque pela esquerda. E uma bela conclusão de Everton na saída do goleiro Márcio. Atlético 3 a 0. E olha o quarto do Atlético. O centro foi de Sérgio Araújo. E o golaço de virada foi de Everton. Gol muito bonito. O Atlético estava bem e fez seu primeiro gol aos 29 minutos. Com uma tabela pela esquerda. Paulo Roberto entrou. E Everton marcou meio caído. Surpreendendo o goleiro Zico. Veja de novo. Olha como o Everton chegou na bola. Melinho bateu o córner. A bola fez uma curva no rebote. Everton e Peixinho. 2 a 0 o Galo. O destaque de ontem foi o Atlético Mineiro. Que defendeu a liderança contra o Internacional de Porto Alegre em Belo Horizonte. Everton aproveitando o lançamento de Zanon. Fez o gol da vitória. Um golaço. Veja aí. O Everton. O artilheiro do Galo. Oito gols do campeonato agora. Soltou para o Everton. Ajeitou. O goleiro saiu. Gol. Do Atlético Everton. Uma prama que começou com a agilidade, velocidade e habilidade do Sérgio Araújo. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho.